Oi gente, tudo bem? Olha, eu vim mostrar o que eu faço com o resto de CD, que muita gente joga fora, e com o restinho de feltro, né? Pedacinhos, né? Não precisa ser eficazmente redondinho, perfeitinho, então eu vou cortando e fazendo as florzinhas, ó. Essas eu colei no CD, cada CD eu pintei de tinta normal, primeiro eu passo a base, que é a acrílica branca, depois eu pinto, ó, pra vocês verem que é o CD mesmo. Aqui atrás, geralmente você pode colar um feltro, pra tampar aqui a feiura que fica, tá? Eu compro aquelas miçanguinhas pequenininhas, né? E eu acho que fica mais bonitinho. Esse aqui foi alguns que eu fiz, aqui, ó. Fica bonito, né? Eu gosto muito de colorido. E aqui. Tá? Então assim, pra colar, geralmente eu uso cola de silicone, a mais simples, tá? Geralmente material de artesanato não é barato, está muito caro. E agora eu acho que por causa da pandemia, acho que até piorou. Ficou tudo muito caro, tá? Eu prefiro colar com a cola de silicone, que eu acho que fica melhor, fica mais bonito, tá? Deixa eu mostrar outros CDzinhos pra você. Esses eu fiz assim, ó. Fiz um coração de feltro, tá? Pintei o CD normal. Coloquei miçanguinhas. Gente, pode ser aqueles colares que quebrou, uma pulseira velha que quebrou. Pode ser coloridinho também, não precisa ser de uma cor só. Daí eu fiz um coração bem simples. Você pode enfeitar a sua casa, você pode enfeitar o quarto de uma criança, menina, menina. Olha. Fica bonito, né? Esses daqui, ó, eu fiz um assim, ó, um vasinho. Daí eu pus florzinhas vermelhas e tal. A medida, gente, é você que vai escolher pra você colocar no seu CD. Tá? Eu sempre vou pela medida do CD, tá? E tem esses que eu fiz de fruta. Ó. Fiz as minis. Gente, eu tenho um notebook, então eu copio todos os desenhos na tela mesmo do note. Eu amplio e copio. Né? Aí depois eu faço. Ficou simplesinho, né? Mas fica bonito. Gente, dá de presente, presente simples, né? Porque agora com esse negócio todo de pandemia, fica complicado, né? Olha, eu fiz assim, ó. Esse daqui eu colei um tecido. Gente, muita gente tá usando máscara de tecido, né? Aqui, ó. Umas máscaras de tecido que eu não joguei fora, tá? Então, essas aqui, arrebentou o elástico, olha. Então, eu abri elas. Bem, ó. Bem abertinho, ó. A estampa da boa não tem nada furado, não tem nada rasgado. Então, eu reaproveitei no CD. Eu colei no CD. Eu colei com cola branca, tá, gente? Aqui, ó. Não tô fazendo propaganda da marca. Cola branca, tá? Fica melhor pra colar. Eu deixo secar 24 horas. E daí, eu corto as pontinhas com a tesoura. Com essa borda, tá? Se você quiser colar pra dentro e depois colocar um feltro aqui, fica a critério de vocês, tá bom? Eu só quis fazer assim, ó. Então, eu tenho esse tecido, ó. Sobre esses tecidos aqui. Gente, com um tecido desse, ele abertinho, dá pra colar dois CD. Deu um aqui e outro aqui, tá? Ó. Tem esse outro do lápis. Eu achei bonitinho. Era tudo máscara minha mesmo. Eu lavei bem lavado. E tô reutilizando o tecido. Não tô jogando fora. Né? É bom reaproveitar. A gente não joga as coisas fora não, né, gente? Aqui, ó. Esses ainda não colei, mas eu vou colar. Quis mostrar pra vocês. Olha como ficou. Ficou bonitinho, né? Olha. Aí, eu fiz uma maçã simplesinha, de feltro. Ficou legal, né? Ficou bonito, né? E aí, dá de presente, enfeita a casa, sei lá. Olha esse outro. Que bonitinho. Eu tinha um tecido aqui de comidinho, ó. Eu achei que ficou legal. Não sei se vocês vão gostar. E aí, gente? De bichinhos. Eu sou apaixonada. Eu tenho cinco gatos e um cachorro. Aliás, uma cadela chamada Lola Terrível. Eu amo bicho. Então, eu tinha esse aqui, esse tecidinho. Ele tá até meio... Né? Por causa do sol, ó. Né? Então, eu colei e fiz esse ossinho pra dar um tchan. Olha esse outro. Olha, gente. Cachorro é uma palavra muito grande, né? Coloquei dog, tá? Eu achei que ia ficar mais bonitinho. Gente, isso aqui é só umas ideias, né? Porque... Ideias a gente vai transmitindo. Não é verdade? Então, eu espero que vocês gostem dessas ideias. Olha, dos CDs. Que é muito legal. Eu acho que fica muito bonitinho. Tá? E deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz um móbile. E deixa eu mostrar pra vocês. E... Obrigado.